Fala galera, estamos de volta após uma breve pausa na semana passada, a gente volta aqui com as aulas, com as músicas simplificadas. Meu nome é Caio Caetano e se você tá aqui nesse vídeo é porque você quer aprender a tocar a versão simplificada da música do Alceu Valença, Anunciação. Bom, antes da gente começar a aula, de fato, vou pedir pra você deixar aquele like, que é muito importante pra você comentar o que você achou dessa aula, deixar a sua sugestão aqui pra gente, se inscrever no canal pra você participar aqui da nossa turma, da nossa galera... Oi Cuica! Pra participar da nossa galera que tá feita de aprender violão e ative as notificações pra você não perder nada. Isso tudo é muito importante pro nosso canal crescer e fazer as informações se disseminarem. Então a gente vai separar essa aula em alguns trechos, eu vou detalhar um pouquinho cada um deles agora e você vai sacar como tocar a música com o solinho, com os acordes, com uma batida diferente, vai ser bem legal. Então vamos pra aula, bora lá! Bom, agora valendo, antes da gente começar a aula, eu gostaria de te avisar que esse material, essa música, essa aula acompanha um PDF complementar. Basta você entrar no link aqui embaixo e pegar o seu PDF gratuitamente pra você ter mais facilidade de acompanhar a música, de pegar as notas, é bem mais fácil, o PDF tá bem legal, tem certeza que você vai gostar. Eu basicamente separei essa música em três partes, introdução, parte A e parte B, com alguns detalhes que a gente vai dar uma observada em todas as sessões. E aí eu vou ensinar o solinho da música, que seria a introdução, vou ensinar os acordes e a batida. E a primeira coisa que a gente sempre vê nas nossas aulas, dependente da música, dependente do ritmo, é a batida. Como que a gente faz a movimentação de a mão de ataque pra conseguir executar esse som. Essa música, a versão original, ela é conduzida num ritmo chamado Ijecha. Eu acredito que esse ritmo, ele é um pouco mais complexo da gente entender. Não é muito mais complexo, mas eu acho que como em alguns momentos não tem a parte do tempo forte, isso pode tirar um pouco da sua compreensão, isso pode atrapalhar. Então eu resolvi fazer, aliás, como muita gente toca essa música, a gente vai aprender com um baião. Então eu acho mais fácil de dividir até os movimentos da mão de ataque no baião do que no Ijecha. O baião, a gente tem uma célula principal, uma célula mãe, que é tipo... Esse aqui é o baião, a célula principal do baião é essa aqui. E a gente consegue separar isso com os dedos. E também fica bem didático, porque a gente consegue separar bastante a movimentação da mão de ataque. Então o grave, o tum, 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 a gente vai fazer com o polegar, ó. Tum, tum, tchá, tum, 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 tum. Então, se você não tiver tendo facilidade em executar, a primeira coisa que você tem que fazer é cantar esse ritmo. Então você pode fazer tum, tum, tchá, tum, tum, tchá, tum, tum, tchá. E aí, é muito importante que você seja mega rigoroso com o que você estiver cantando, tá? Porque aí você... Pra ter mais assertividade no ritmo, não pode ser mais ou menos o que eu tô fazendo. Tem que ser exatamente o que eu tô fazendo. Já tá simplificado, já tá fácil, eu tenho certeza que você vai conseguir reproduzir. Gasta um tempo fazendo isso, investe um tempo estudando o ritmo, que eu tenho certeza que você vai conseguir tocar a música. Então, ó, duas batidas no polegar, tum, tum. E aí o agudo, o tchá da música, a gente vai fazer puxando as três cordas de baixo, ó. Tum, tum, tchá, tum, tum, tchá, tum, tum, tchá, tum, tum, tchá, tum, tum. Essa é a batida principal, tá? Ela vai ficar na música inteira, exceto pela introdução. A introdução da música, ela tem uma pré-introdução, que o Alceu Valencia fica em cima do acorde sol. Tá, 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 tá. Não é, Cuíca? É a introdução da música. Eu até coloquei na folha, se você quiser executar junto com a gravação. É o Ijexá. Aqui não dá pra fugir muito do baião, porque a gente choca. Mas se a gente ignorar essa parte, a gente entra direto já na melodia do começo. Aí como é que a gente vai trabalhar a melodia, né, o solinho? No seu PDF tem lá a tablatura separada, tá? Eu destaquei essa parte pra você conseguir executar com mais calma, caso você não consiga, caso você não saiba ler partitura. E tá tudo certo. Eu tenho dois arquivos nesse PDF. O primeiro é a tablatura separada do solo e depois a música inteira escrita com acordes na partitura. Aí essa melodia também tá escrita lá com as notas, se você souber ler partitura vai ser até mais fácil. Mas basicamente assim, eu adaptei pra gente ficar só na primeira posição do violão. Vou cantar exatamente como eu escrevi aí na tablatura pra você entender como tocar isso. Sol, lá, si, do, si, lá, sol, mi, sol, lá, sol, tum, tum, tchá, tum, tum, tchá, tum. Sol, lá, si, do, si, lá, sol, mi, si, lá, sol, sol, tum, tum, tchá, tum. Aí eu tô intercalando a melodia com a batida dos acordes. A primeira batida que aparece na introdução é em cima do acorde de lá menor, ó. Sol, lá, si, do, si, lá, sol, mi, sol, lá, sol, tum, tum. Ó, acorde de lá menor. Sol, lá, si, do, si, lá, sol, mi, si, lá, sol, sol, tchá. Tô fazendo um acorde de sol maior, tá? Aqui é exatamente intercalando o tema da guitarra, que é um sol de guitarra que faz no começo, e os acordes da música. Pra você fazer a introdução diferente aí, de um jeito legal, bem parecido com a da gravação. Beleza? A introdução, acho que não tem muito segredo, basta você treinar o solinho, basta você treinar a batida, e aí você já tem aí uma ótima condução da música, ok? Aí a parte A, né, onde ele entra cantando, tá? Na gravação original, quando acaba a introdução, ele dá uma pausa no violão e começa a cantar a música. No PDF você pode ver que eu coloquei aí, na primeira parte da linha do A, três compassos do acorde de sol, porque exatamente é o que esse acorde deveria fazer quando ele faz essa pausa. Você pode optar, quando você já aprender a música, em fazer igualzinho ao seu. Você pode parar de tocar, quando ele fala... Na bruma leve das paixões... Aí entra no Lá menor. Como a gente tá aprendendo até entender a divisão dessa música, eu aconselho que você toque esses três acordes. Aí dois acordes de sol. Sacou? Aí, qual que é o lance? Essa batida, ó... Ela já tem dois tempos, ela ocupa o compasso inteiro. Sempre com o passo de duas batidas. Então, uma batida você já pode trocar o compasso. Caso você não saiba ler dessa forma, tem um vídeo aqui no card que te ensina a ler música em cima das divisões da partitura, tá? É bem legal. Então, assim, a parte A é basicamente a sequência de acordes da introdução. Então, três compassos de sol maior. Aí Lá menor. A gente vai fazer quatro compassos de Lá menor. Três, quatro, dó, sol. Só e volta. Lá menor. Três, quatro, dó, sol. Lá menor. Pá, 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 rá, 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 dó, sol. Só e voltou. Essa primeira linha, a primeira vez que ele apresenta a melodia do verso, a primeira vez que apresenta a parte A, ele toca essa linha quatro vezes. É a única vez na música que essa linha repete quatro vezes. Depois é tudo duas vezes, tá? Então, é basicamente essa parte A. Bem tranquilo de fazer. Depois, parte B. Começando aí no compasso 27 do seu PDF, seria a parte B. Ele entra com dois acordes de sol com sétima. A parte B é o refrão, né? Tu vens, tu vens, fá, dó, sol. Vamos lá ver os acordes. Sol com sétima. Mi menor. Fá. E dó, ó. Tu vens, sol. Mi menor. Fá. Eu já. Dó. Sol. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus. Seria o recomeço dessa parte B do refrão. Basicamente, essas são as três partes da música, tá? O refrão sempre repetindo duas vezes. Sempre fazendo duas vezes essa parte, tá? A grande dificuldade aqui nessa música, na verdade, eu acredito que seja dividir as batidas. Entender onde que entra a música, entender onde que entram as partes cantadas. Aí, qual que é a minha sugestão pra você? Tentar fazer junto, exatamente como tá escrito aqui. Ir tentando tocar as batidas sem cantar. Tenta ver junto com a música. Toca junto com a música. Se você for aluno do Clube Premium do Zero, você vai ter acesso ao Play Along. Vai ter tocando junto com a música, exatamente, acorde por acorde, com os desenhos, pra você não se perder. Caso você não seja, basta você tocar isso em cima da música, eu tenho certeza que vai dar certo. Se você quiser ser aluno do Clube Premium, basta você clicar aqui na descrição do vídeo pra você entender um pouco mais sobre como é que funciona essa plataforma de aula de violão. Basicamente isso, então. dá uma repassada nas três partes pra você conseguir executar certinho aí, beleza? Então agora a introdução. Acorde. Ok? Aí seria a parte A, a mesma coisa, só que em vez da guitarra fazer a melodia, quem canta é a voz, né? Dá pra uma leve das paixões que vem de dentro. Dó menor. Tu vem, chega. Ó o Dó. Dó. Sol. O teu cavalo, o peito, o cabelo ao vento, e o sol vai com nossas roupas no varal. Parte B. Vesto. Mi menor. Fá. Dó. Sol. Aí soca o sétima. Beleza? A ordem da música é, pré-entro aquele sol, né, que eu falei no começo da música, tatato, tacaco. Depois introdução, com a melodia, duas vezes. Primeira parte A, quatro vezes. Refrão, duas vezes. Volta pra parte A tocando duas vezes, aí o refrão tocando duas vezes. Volta pro começo da música tocando a melodia e repete isso inteiro, tá? Lembrando que a parte A, ela só repete quatro vezes. Você vai ler a linha da parte A quatro vezes só na primeira vez que você vai tocar a música. Depois é tudo uma repetição só. Beleza? Acho que é isso. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Fiz com muito carinho pra você. E lembre-se, se você tiver qualquer sugestão, qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. É legal até pra gente conseguir fazer sempre vídeos melhores, com melhor qualidade, com temas que vocês gostam e que você consiga aí tocar o teu violão, tocar as músicas que você gosta, beleza? Se você gostou, se você tá aqui, deixa o seu joinha. É muito importante pra gente. Se inscreva no canal, ative as notificações. A gente se vê então na próxima aula. Até mais. A gente se vê então na próxima aula.